Oi gente, na nossa série Seja Sua Melhor Versão, trazendo aí uma surpresa pra vocês e qual que é a surpresa, hein? Vamos falar a partir de hoje, gente, a respeito dos hormônios. Por que, Iswane, falar a respeito dos hormônios? Porque os hormônios são muito importantes, tanto pra nossa saúde física, quanto para a nossa saúde emocional. E pra começar, e começar muito bem, sobre qual hormônio que vamos falar, o amor está no ar. Sim, o hormônio do amor. E qual é o hormônio do amor? O que a TRG tem a ver com isso? Como que podemos, por assim dizer, aumentar a produção desse hormônio de forma natural no nosso dia a dia? Quais são os benefícios desse neurotransmissor? Bem, o hormônio do amor é a ocitocina. E por você estar amando essa série, que você já deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, comece a me seguir, deixe aqui os seus comentários, ok? Então, a ocitocina. A ocitocina, ela é produzida pelo hipotálamo e é liberada pela neurohipófise. Qual a importância da ocitocina na nossa saúde física e emocional? A ocitocina, ela é o hormônio responsável pela união, pelas relações, pelo bem-estar, pelo prazer. Tanto ela, quanto outros hormônios que nós vamos falar a partir desta semana, tá gente? Tem outros hormônios envolvidos. Mas vamos começar aí, que pra mim, o amor é a principal das qualidades. Eu até costumo ilustrar, olha se faz sentido pra você, com uma locomotiva cheia de vagões. Sem a locomotiva, os vagões não vão se locomover. Então, precisamos da locomotiva, onde está o motor. Qual que é a qualidade motor, a força motriz que nos faz produzir todas as outras qualidades necessárias? O amor. Então, se você tem dificuldade de perdoar, ame mais. Se você amar mais, você vai conseguir perdoar mais. Se você tem dificuldade de ser justo ou justa nos tratos no dia a dia, ame mais. Porque você vai conseguir expressar a sua justiça. Justiça sem amor não funciona. A paciência, a empatia, a compaixão, todos são vagões levados pela locomotiva, pela força motriz, que é o amor. A ocitocina, o hormônio do amor, ele é responsável pelos laços. Laços entre pais e filhos, entre casais. Tem até uma frase muito sábia que fala que o amor é o perfeito vínculo da união. Sim, o amor promove a união. A ocitocina promove a união e nos faz muito bem. Tanto que há estudos relacionados à ocitocina auxiliar o tratamento de pessoas com autismo e esquizofrenia. Não que a ocitocina vai tratar, ela vai auxiliar. Quem tem autismo, tem esquizofrenia, são pessoas que têm mais dificuldade de ter uma interação social. E lembra que esse hormônio, ele está ligado às emoções, a esses elos, a essas interações. A ocitocina também, gente, é o hormônio liberado na hora do parto. Um bebê precisa vir ao mundo com muito amor, né? Então, é um hormônio liberado ali pela musculatura uterina. Inclusive, é se aplicado também esse hormônio pra favorecer um parto normal, né? Aumentar ali as contrações e favorecer o parto normal. A ocitocina também, ela é liberada na amamentação. Então, quando uma mãe, né? Tá ali amamentando, esse hormônio também é liberado. É o hormônio também que é produzido durante as relações sexuais, né? Ele aumenta a libido nos homens, aumenta a testosterona, então, a ereção. Também a lubrificação vaginal, ao orgasmo, né? É o hormônio também ligado, gente, à fidelidade. Como liberar mais ocitocina, produzir mais ocitocina no nosso organismo? Lembra que é o hormônio do amor, então, ame, afeto, abrace, beije, né? Troca olhares, toques, carinho, né? Nós até vimos que nas relações sexuais, por assim dizer, o nível de ocitocina é muito grande. Também por meio de atividades prazerosas, desatividades físicas, um hobby que você gosta. De repente, não sei se você já pensou em ter um animal de estimação. Também por meio de uma boa alimentação, né? Alimentos verdes que combatem o cansaço mental e físico, como brócolis, espinafre, couve. Também alimentos ricos em proteínas, como o peixe, também frutos do mar. Um alimento que produz a vida, né? Que é o ovo, né? É um alimento excelente que ajuda aí na produção de ocitocina. Também a leitura com meditação, trabalhos voluntários. Mencionei aqui no vídeo, tem que ser por livre e espontânea vontade. Vontade, não livre e espontânea pressão, né? A pessoa coloca na balança, vê que compensa e faz isso e faz com prazer, né? Afinal de contas, nós estamos falando do hormônio, do bem-estar físico e emocional. Então, que a pessoa possa fazer de livre e espontânea vontade. Mudar aí os seus hábitos alimentares, as suas atividades no dia a dia, pra produzir mais esse hormônio. Eu já ouvi pessoas se expressando, falando assim, Suane, mas eu cresci num ambiente que não tinha muito amor. Lá na minha primeira infância, eu vivi em completo desamor. Eu não sei o que é isso, eu não sei expressar isso com os meus familiares, meus filhos, meu marido ou minha esposa. Eu não consigo fazer isso porque eu desenvolvi essa estrutura emocional. Como que a TRG pode ser de ajuda? Lembram que a TRG é uma terapia de reprocessamento. O que nós fazemos? Por meio dessa terapia, nós acessamos essas memórias e proporcionamos o próprio inconsciente reprocessar essas memórias. Vai ser mais fácil, por assim dizer, você agora criar novos lados. O amor, ele é muito importante. A gente vive sem muitas coisas, mas viver sem amor é muito triste. O amor nos torna pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, seres humanos melhores. Então, que você possa ficar aí, por assim dizer, cheio de ocitocina, ocitocinado, ocitocinada. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam deixar aqui os seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!